Tá vendo isso aqui? Luz. Apagou. Apagou. Aqui. Aí eu deixo de fazer uma pergunta. Simples. Na sua rua, a iluminação pública não existe e mesmo assim, na sua conta, é cobrada a taxa de iluminação pública? Pois bem, agora tem como você pedir isenção da taxa, caso esteja passando por essa situação. Tem só o poste lá. A energia chega na sua casa, mas falta iluminação na rua. Não precisa ser só na porta da sua casa, não tem iluminação na rua. Então agora é lei municipal em Divinópolis. Você vai entender todo esse imbróglio porque a prefeitura já está contra o projeto e fala que é inconstitucional. A reportagem é da Gabriela Assis e do Felipe Valverde. Vai. A lei complementar 197 determina que os cidadãos que não têm iluminação pública na porta das casas, nas áreas urbanas e rurais de Divinópolis, não precisam pagar a CIP, contribuição de iluminação pública presente nas contas de energia. A população paga por algo que ela não está usando, principalmente a população tanto da zona rural ou nos bairros mais afastados da cidade. E nela não especificava, agora especifica que a cobrança da contribuição será feita apenas nas vias onde se utiliza da iluminação pública, onde se tem esse serviço disponível. A lei complementar foi aprovada por meio do projeto de autoria do vereador Roger Viegas. O projeto tramitou na Câmara de novembro de 2018 até 10 de setembro de 2019, quando foi aprovado. Inicialmente, o projeto foi encaminhado para o prefeito Galileu Machado, que não sancionou nem vetou a lei. O presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Caboja, também não aprovou. Então, a lei foi sancionada pelo vice-presidente da Câmara, vereador Marcos Vinícius. Essa iniciativa de criação dessa isenção era toda do poder legislativo, que no movimento político, que é legítimo, afeto à casa legislativa, entendeu por bem aprovar esse projeto. Contrariando, na verdade, um parecer da própria Constituição e Justiça, da própria Câmara, que apontava a inconstitucionalidade desse projeto. Então, para o prefeito, não era possível ou conveniente, no momento, vetar o projeto, haja vista toda a situação que circundava o caso, e tampouco sancionar, porque não havia concordância com o teor desse projeto. Ainda de acordo com a Prefeitura, a lei é inconstitucional. Não nos resta outro caminho, se não bater as portas do Poder Judiciário, no caso do Tribunal de Justiça, onde nós vamos manejar uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive com o pedido de eliminar, porque essa situação, perdurando, redundará em renúncia de receita. O parecer pela inconstitucionalidade já foi derrubado aqui na Casa. A partir do momento que um parecer é derrubado, o plenário é soberano, o projeto passa a ser legal. E com esse embasamento, e até mesmo comparado a outras cidades do Brasil, onde esse parecer foi derrubado e hoje a lei faz-se valer, a gente espera, então, só da sensibilidade. É uma questão de interpretação, caso for para a Justiça. Isso aí vai depender da competência do nosso Judiciário. A isenção da contribuição já era um pedido de diversos moradores da área rural de Divinópolis, desde que a cobrança começou em setembro de 2018. Representantes dos sindicatos rurais acompanharam toda a tramitação da lei complementar. R$ 20, R$ 10, R$ 15, R$ 50, já dá para a pessoa fazer uma compra. Então, isso aí, meses, e não tem o gasto lá, não tem uma lâmpada lá, nunca trocaram uma lâmpada e nem colocaram. Este morador da comunidade do Choro conta que o poste com iluminação pública mais próximo da casa dele fica a três quilômetros de distância. Coloquei o refletor para a minha conta, tirado do meu padrão, porque nós não temos iluminação pública, senão a gente vai ficar no escuro. Segundo a Prefeitura, a contribuição de iluminação pública diz respeito ao serviço da cidade como um todo e não pode ser retirada. Aquela pessoa que mora num lugar que hoje, atualmente, não conta com iluminação pública, ela transita por locais onde existe iluminação pública. Então, a contribuição é feita vinculada ao medidor de energia que ela tem. Então, como usuária da energia elétrica, ainda que não tenha iluminação próxima à sua residência, ela tem que contribuir para a manutenção dessa rede elétrica. A lei complementar foi publicada no Diário Oficial do Município no início da semana e os moradores já estão entrando em contato com a Prefeitura para solicitar a isenção da contribuição. Não tem iluminação pública na minha casa, eu moro no meio rural, lá na roça, no meio do mato. E a gente está pagando por uma coisa que, não sei, ao meu modo de ver, não é devido. A gente, ninguém paga aquilo que não tem. Ainda de acordo com a Prefeitura, as contribuições que não forem pagas a partir de agora podem vir a ser cobradas retroativamente caso a Justiça determine a inconstitucionalidade da lei. Vai acontecer um fenômeno de retroação dos efeitos. A gente diz que a inconstitucionalidade, ela retroage ao nascedor de tudo. Obviamente, aqueles que ficaram um período sem contribuir, terão que contribuir. Vai para a Justiça, é isso. Agora, o que não pode é o cara pagar uma taxa e não tem iluminação ali na rua, no trecho onde ele mora. Agora, essa coisa que você paga para você transitar no resto da cidade, nossa, mas essa desculpa aí, essa ficou ruim. É lei, mas ficou ruim, né? É lei, mas ficou ruim. É ruim esse argumento. Ele é muito fraco, esse argumento, né? O que vale mesmo é você pagar a taxa para ter iluminação onde você mora. Você paga IPTU para quê? Você paga outras coisas para quê? Para ter boas condições e boa estrutura nos bairros e não onde você mora?